E olha, o presidente Bolsonaro inaugurou a primeira etapa da usina solar flutuante na cidade de Sobradinho, no sertão da Bahia. De acordo com o presidente, esse tipo de geração de energia vai servir de modelo para outras regiões do Brasil. Dentre todos os estados por onde passa, é na Bahia que o rio São Francisco percorre o maior trecho. As águas do Velho Chico geram energia em nove hidrelétricas e alimentam o maior lago artificial da América Latina. E é na represa de Sobradinho que o São Francisco agora abriga também flutuadores equipados com mais de 3.700 placas solares. Uma usina solar flutuante que tem o objetivo de transformar a luz do sol em energia e aproveita as estruturas que já existem na hidrelétrica. Toda a energia gerada nas placas é transmitida pelos condutores elétricos, que são aqueles fios pretos ali atrás, até o eletrocentro que fica do outro lado da pista. Lá ela é convertida e transmitida para abastecer a usina hidroelétrica. Hoje a usina solar flutuante tem a capacidade de abastecer até 2 mil casas. E quando o projeto for concluído, essa capacidade vai aumentar para cerca de 5 mil casas populares. O projeto piloto é uma parceria entre Chesf e Eletronorte e conta com recursos do governo federal. Estão previstos investimentos de 56 milhões de reais. Com a inauguração da primeira etapa do projeto da usina solar flutuante, Sobradinho se tornou a primeira região a utilizar todo o sistema de transmissão de energia disponível na área, solar, eólica e hidráulica. Se nós formos utilizar o máximo do potencial do espelho d'água do lago de Sobradinho, nós podemos gerar 60 vezes mais energia do que as próprias turbinas geram aqui. Iniciativa inovadora dessa forma de geração de energia solar no Brasil servirá de referência para aplicação dos demais reservatórios das usinas em operação.